Salve rapaziada, beleza? Seja bem-vindo ao vídeo no canal Mano, vou tá botando com o canal aí, tá ligado? Faz tempo que eu não coloco o vídeo nesse canal Então vou tá botando com o vídeo de canal de moto aí, certo? Como sempre veio colocando E agora vou tá trazendo um vídeo diferente aí, mano Então sem mais delongas, vamos direto ao vídeo Vou tá trazendo um vídeo aí de um projetinho que vou tá trazendo no canal Pra quem já me conhece, tá ligado aí que eu tenho uma motinha aqui em casa Já faz uma cota, já faz mais de um ano E ela tá parada aqui, mano Vou tá mostrando pra vocês ela, o estado que tá E o que que eu vou tá fazendo nela aí, fechou? Então acompanha o vídeo aí, tamo junto Antes de mais nada, se inscreva no canal Ative as notificações pra não perder nada Deixa o like aí, sugestão de vídeo pra nós tá fazendo, fechou? Aí a mão do menino como tá Tamo junto, acompanha o vídeo É nóis, valeu! Sem mais delongas, rapaziada Essa é a moto que vou tá trazendo aí no canal pra vocês, certo? 150 Titan Carburada 2004 a 2008 Esse é o modelo dela, tá ligado? Aqui é vermelha Tá com a frente da 160 Ponta de trás da 160 Motor tá fumando, certo? Mas a moto tá funcionando Eu tenho os kits tudo aqui, tá assim As laterais Mas eu tenho o kit Tem a alça traseira também, certo? E essa é a motinha aí Já tá parada, sujona Pode tá vendo aí nos detalhes, ó Suja demais Não adianta parada Já tem uma conta Umas peças pra tá colocando nela O bagulho mais era que tem Essa frente, essa roda que eu arrumei Pra colocar na minha Porém O cilindro aqui tá Azulado Então tá vazando muito óleo, certo? E essa aí é a motinha, mano Na roda Tá em carro Ó, o motorzão 150 Esse motor aqui Cabeçote de mix, mano Cabeçote mix Tá vendo? Tá com motor de arranque Mas não é partida Pedal, ó Certo? Agora tá fazendo projetinho O motor dela tá fumando Mas a mota tá funcionando aí, ó Perfeitamente Bateu, pegou, certo? No patrão Só tá funcionando o farol O painel pega mais Só pega a luzinha Não dá a seta Não pega a seta Não pega a buzina E o farol pega E a seta do painel também Creio que a elétrica dela tá boa Tá vendo algumas coisas na elétrica Certo? Fazendo um pouco de barulho no motor Por alguns motivos Então a injeção, ó Aqui no negócio Cheia a sandalã Que tá dando atenção na Corrente de comando No guia Tá aí a relação Bateria Bateria Tá buzinhando e funcionando E é isso aí, ó Tá funcionando Aqui, ó Uma assa Alguma desse motor aí Só tem Então vou tá fazendo um projetinho Nesse motor aí Vou ver se eu vou tá fazendo Logo um Não sei Vamos ver aí Mais pra frente Mas eu vou tá arrumando Esse motor aí Certo? Vou sair de bala aí Pra tá rodando Essa motinha aí Nas empregas Falei, tá com frente a disco Respeitador de 2006 Final E é isso aí Pra finalizar um vídeo aí Não mais é isso Mas eu vou tá desmontando ela toda aí Pra poder Dar aquele talento Tá barrafo Certo? Então Tamo junto Espero que gostem do vídeo Deixa o like aí Pra ver se você tá gostando Você vai acompanhar esse projeto E é nóis Amiga Tamo junto Ah Pra deixar bem claro aqui Isso aqui é uma moto de leilão, tá? Uma moto que é uma sucata Não tem direito a documentação Não tem placa Aliás Na nota eu tenho a placa Mas eu não tenho a placa E nem a Não tem numeração No quadro É uma moto sucata Pra retirada de peça O motor tava travado Eu tinha outras peças aqui Acabei destravando o motor E vou botar aí pra rodar, certo? A ideia é Já tá rodando Só que eu vou tá arrumando o motor Pra ficar filé pra esse trem Fechou? Então Só pra esclarecer aí Tamo junto Só que coloquei hoje Esse adesivo Mas tava dobrado mal Porque ele parado Não pulou direito Isso aí Isso aí Então é isso aí família Essa aqui é a 150 Então Aqui não sabe mano Eu sou muito fã Dessas motinhas aqui A primeira moto quente Por uma dessa da vida Pra não ser motocicleta No sodó Estou com ela aqui já faz um tempo E quem conhece tá ligado Certo? Então é isso aí família Deixa o like Se inscreva aí no canal Pra não estar Trazendo mais vídeos aí Sobre essa raridade E sobre a Estartona Que tá ali fora Tá ligado? A gente se vê da dela Deixa ela tá com Daquele museu Fechou? Então Acompanha aí Tamo junto Valeu família Até o próximo vídeo Amém Tchau 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 Tchau